Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre uma dúvida de muitas pessoas relacionadas ao cartão de crédito ouro card fácil do Banco do Brasil. Afinal, como eu faço para desbloquear o meu cartão? Muitas pessoas têm dúvidas e até um certo problema na hora de desbloquear esse cartão e então eu resolvi trazer as maneiras que você tem para desbloquear, mas antes eu quero dizer para você que caso você tenha algum problema que você não consiga fazer esse desbloqueio, a minha orientação é que você vá até uma agência física e converse com um atendente, porque só um atendente vai conseguir verificar no sistema o que pode ter ocorrido, tá pessoal? Inclusive eles têm todos os dados e tudo mais, então eles vão poder ajudar vocês da maneira mais eficaz, digamos assim, então ao invés de ficar ali tentando várias outras formas, busque uma agência física e tente solucionar diretamente, porque já temos essa facilidade de ter acesso a uma agência física, então busquem ajuda diretamente numa agência física para facilitar esse processo, caso vocês tenham algum problema ou caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom pessoal? Porque os atendentes vão conseguir ajudar vocês da melhor maneira, então vambora, quero dizer para vocês que as instituições financeiras elas costumam mandar os cartões bloqueados por questões de segurança, para sim evitar fraudes, para sim evitar que alguém utilize o cartão antes de chegar até você, por isso que eles acabam tendo essas questões de segurança, às vezes a gente reclama, mas é tão burocrático, é tão difícil, mas na verdade é para o nosso bem, né? É por questões de segurança, então, porque a gente nunca sabe onde esse cartão, nas mãos de quem esse cartão pode cair, então por isso é necessário que ele realmente esteja bloqueado, tá? Existem algumas maneiras para você conseguir desbloquear o seu OuroCard, que é através do aplicativo OuroCard, através do aplicativo Banco do Brasil, através do site Internet Banking ali do Banco do Brasil, através da central de atendimento via telefone, através do WhatsApp ou até pelos caixas eletrônicos também, tá? Para você desbloquear através do aplicativo OuroCard, é só você baixar o aplicativo, tá? Você vai acessar ali com o seu login e a sua senha, tá? O que você criou ali o aplicativo, vai em menu cartões, selecionar o cartão desejado e clicar em ativar. Ali no próprio aplicativo, eles já vão dar as orientações, é só você seguir ali o passo a passo para conseguir fazer a liberação, então, do seu cartão. Como desbloquear o cartão pelo aplicativo do Banco do Brasil? É praticamente da mesma maneira, você vai baixar o aplicativo, você vai acessar com a sua senha ali de login e login que você criou, tá? Vai acessar o menu principal, clicar na opção menu cartões, liberar e bloquear cartão, clique em liberar cartão novo. Informe o número do cartão e em seguida siga as instruções para fazer a liberação também, tá? Pelo autoatendimento, é só você acessar o site, que inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo para facilitar, tá? No menu à direita, você vai clicar em libere seu cartão, vai fazer o login da conta e informar o número de cartão que você deseja liberar também, tá? Daí também, é só seguir o passo a passo ali bem tranquilo, tá? Pela central de atendimento, essa opção é apenas para não correntistas. Você vai ligar e vai solicitar a liberação do cartão desejado. Também não tem muito segredo, inclusive vou deixar os números na descrição desse vídeo para facilitar. Pelo WhatsApp, mesmo processo, você vai enviar uma mensagem escrito, liberar meu cartão, para o número que eu vou deixar na descrição desse vídeo e é só seguir as orientações. Pelo caixa eletrônico, você vai até um caixa eletrônico, você vai inserir o seu cartão na máquina, na tela irá aparecer informações do cartão e uma mensagem de bloqueio. Ali você vai clicar em continuar, vai informar o CPF e a senha cadastrada no momento da solicitação do cartão, confirmar a leitura digital da biometria do titular do cartão, inserir o cartão novamente para finalizar o desbloqueio. Caso você não tenha a biometria, você vai ter que fazer o seu cadastro. Para isso, vai ter que cadastrar a sua biometria. Você vai entrar em menu cartões, solicitações diversas, aliás, perdão gente, falei errado. Você vai no próprio terminal de autoatendimento seguir as orientações da máquina, é bem tranquilo. Porque você vai inserir e quando solicitado, você vai encostar o dedo para que você deseja cadastrar e depois de novo. E pronto, daí você já tem a biometria para conseguir liberar o cartão. E o que acontece muitas vezes, essas são as formas que você tem de desbloquear o seu ouro card fácil, tá pessoal? Quero dizer, o que pode acontecer muitas vezes é que a pessoa esqueceu, por exemplo, a senha. Nesse caso, também o ideal é você procurar ajuda com o atendente. Porque daí você explica a situação, fala, ó, eu esqueci a minha senha, aconteceu isso. Que daí eles vão passar as melhores orientações para você também, tá bom? E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau! Tchau! Tchau!